Fala meu amigo apostador, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de apostas esportivas e loterias da caixa. Quem está falando aqui é o João Roque e pode ficar muito tranquilo porque hoje, certamente os jogos que temos hoje são jogos aqui até interessantes, só que são jogos que normalmente os dados estatísticos não ajudam muito bem, mas não tem problema, você não vai ficar sem apostar hoje, você que gosta de fazer aquela fezinha, fique muito tranquilo que além de futebol, nós temos basquete aqui, como você pode observar, nós passamos dicas de basquete e também temos na ausência de basquete e na ausência de futebol, nós temos aqui alguns jogos virtuais muito interessantes que o pessoal tem tido muito resultado. Já ouviu falar do Speedway aqui? Não viu ainda? Fique tranquilo, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você como é que você faz o passo a passo, a forma que você pode fazer para ter excelentes resultados. É só acompanhar aqui o nosso grupo aqui, como esse Speedway tem dado bastante resultado. Nós passamos aqui, qual é a moto que você tem que apostar, um minuto, eu vou mostrar no vídeo agora para você ver como é muito fácil. O pessoal tem curtido bastante e certamente tem servido para a gente, certamente vai servir para você também. Então o vídeo é esse aqui, já deixei aqui já engatilhado. Como você pode observar os esportes virtuais, o Speedway esse aqui é de corrida, é uma pista de corrida, é muito interessante. Você tem aqui as possibilidades, aí você faz as análises. Como você pode observar, olha o final aqui, nós passamos o final, 55, 58, é o número que nós vamos indicar lá no grupo. Se ficar alguma dúvida é só nos questionar. Aí tem aqui os corredores 1, está pagando a odd 5 e o corredor 3, 3,25. Como você pode observar aqui, se você apostar 3 reais aqui vai dar 15, se você apostar 3 vai dar 9, alguma coisa ou 10. Olha que fantástico, é muito simples. Agora o ouro é esse aqui, é esse aqui que eu gosto mais. Por quê? É como se fosse uma alavancagem. Você vai lá e escolhe lá o primeiro, o primeiro corredor, ele vai chegar em primeiro e em segundo. E o terceiro corredor, como você pode observar aqui, em primeiro e em segundo. Olha que maravilha. Lembrando sempre que nessa parte aqui a aposta é sempre duplicada. Se você colocar 2 reais, você vai pagar 4, como você está observando aqui. Se você colocar 10, vai pagar 20. Mas essa é uma parte super bacana, porque o primeiro e o terceiro, chegando em primeiro e em segundo, olha o resultado que você vai ter. Por quê? É sempre multiplicado. É só clicar ali em mostrar odds. Daqui a pouco você vai ver, mostrar odds, você vai ver aqui. Você vai ganhar 13,48 nessa primeira opção e 11,78 na segunda opção. Não é fantástico, gente? É muito simples. Então, o que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal. Acompanhe nossas dicas lá no Telegram. Todos os dias, todos os dias nós passamos dicas e estratégias para jogos. Jogos relacionados ao futebol. Jogos relacionados ao basquete. Temos também, corrida de cachorros, que é a corrida de galgos. Temos o espilho. Então, todos os dias, você tem excelentes oportunidades aqui para você faturar aqui na Bet365. Só precisa acompanhar aqui nossas dicas. E certamente, o nível de assertividade aqui nosso é muito grande. Ok? Eu espero vocês lá no grupo do Telegram. Até o próximo vídeo e um forte abraço.